Olá povo de Deus, eu fiz um vídeo aqui e que em Portugal as pessoas estão falando que eu tô chamando o Pelé de drogado Eu só fiz um vídeo de Crocolândia porque no Brasil a pessoa vence na vida ser um jogador de futebol ou na maconha, na droga O que eu quis dizer assim, que o Pelé conquistou muitas coisas, no futebol ele é o rei Mas eu não tô chamando o Pelé de drogado, nem que ele fumou maconha, alguma coisa, não tô falando nada disso Eu só fiz uma música, ou no Brasil tudo é o futebol ou é a droga E o Pelé venceu como o rei da bola, o rei do futebol Então eu queria fazer uma homenagem ao Pelé, mas não queria que esse vídeo visualizasse e falasse Eu não tô falando nada do Pelé, eu venho aqui nas redes sociais falando aqui no Youtube que eu não tô chamando o Pelé de drogado nem nada Ele nunca fumou isso, eu nunca saiba disso, mas ele é o rei de futebol, ele conquistou É isso, que ele é o rei do futebol, é só isso que eu quis postar Música Música